Hoje, 19 de outubro, segunda-feira, estamos retornando para Ilhéus, Bahia, com parada no Rio de Janeiro, Vitória e Espírito Santo, Caravelas, para ver as baleias de Ubarte e depois finalmente Ilhéus. Estou aqui de compiloto, aqui a nossa âncora está aqui pilotando na Trabalhadores, que é uma estrada excelente. Então, a gente vai avaliar todo esse caminho até Ilhéus, a gente vai avaliar com as condições da estrada, dando dicas aí para quem quiser fazer essa viagem daqui do sul de São Paulo até Ilhéus. Essa estrada aqui, nós vamos lá, 101, estão vendo o mapa aqui, é a BR-101. É isso aí, rumo ao Rio de Janeiro, primeira etapa da viagem São Paulo-Ilhéus. Bom, chegamos finalmente no Rio, depois de 4 horas, 5 horas, não sei bem, do viagem. Estamos na linha vermelha e olha aí para vocês verem aí uma via expressa, né, que já cai logo lá na Zona Sul, mas considerada também uma área perigosa, né. À frente vocês vêm a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. E olha aqui ó, uma ponte parecida com essa de Ilhéus, aqui ó. Aliás, os que não tem é ponte estalhada aqui, é o que não falta aqui. Eu tô ali na frente, e é isso aí. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Não deixo o rio acabar, o bolo foi feito o samba, o samba foi feito o samba. Não deixo o rio morrer, não deixo o rio acabar, o cabral tá preso e o bambu. E o garotinho também tava lá, até o pesão foi, sapoas. Agora, senta aí ó, olha aí, é o Bela Vista. Agora essa música é para vocês dois, hein. Então faz. O Bruce Willis no pensamento, ele mandou cantar essa música, é você. Olha lá. Então eu vou negar. Tô louco por você, tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver. Eu tô aqui pra te ver, tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver. Brasil. 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 Tchau, tchau. 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 dia nosso aqui no Rio de Janeiro, e vocês fiquem aí com a Confeitaria Colombo, situado no centro do Rio de Janeiro, fundado em 1894 por portugueses. É um programa imperdível aqui no Rio de Janeiro, tradicionalíssimo, que até então não conheciam. É isso aí, fiquem com as fotos aí da Confeitaria Colombo, hoje nós estamos em outubro de 2020. E aí 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 Alô, pessoal da TV Torolombo, estamos aqui com o Método da Confeitaria Colombo, que vai explicar alguma coisa aí pra vocês. Senhor Nelson, o senhor acredita que a Confeitaria Colombo, ela existe hoje, graças a uma briga com o recheio de empada? Ah é? Sério? Isso é interessante. Esse aqui é o nosso fundador. Sim. Manuel José Lebrão, criador da frase, o preguês tem sempre razão. Ah Que tá ali na placa, ali ao lado da mesa que o senhor sentou. Certo. Ele fundou a Colombo em 1894. Como o senhor pode perceber, a Colombo era bem mais simples. Não tinha os espelhos. O vão em cima era diferente, porque lá em cima funcionava como depósito do nosso armazém. Aqui embaixo tinha até pilastras. Tá vendo essas duas pilastras? Sim. Aqui, essas duas pilastras são essas duas aqui, ó. Certo. Aí esse moço aqui, ó, Olavo Bilac, ele brigou lá no Café Pascal, na Rua do Alvidor, por causa de recheio de empada. Ele sai de lá por acesso e diz, nunca mais coloque meus pés aqui. Aí o que aconteceu? O Lebron, que foi sabendo dessa história, o convidou pra frequentar a Colombo. E aí... Ele começa a tratá-lo super, super bem aqui. É pão de ló, diria meu pai, muitas das vezes não lhe cobrando a conta. E aí o que acontece? Ele mantém a palavra dele. Ele não volta mais no Café Pascal, que foi a grande confeitaria da época do Império. E a Colombo surge pra ser a melhor da república, mas faltava a glamour. E com a vinda dele pra cá, os amigos que lá frequentavam também começaram a migrar pra Colombo. Entre eles, Rui Barbosa, Machado de Assis e Emílio de Menezes. Dando início aqui a roda de intelectuais da Confeitaria Colombo. Que mais tarde, vem se tornar a sucursal da Academia Brasileira de Letras. Aí com isso, a nata da sociedade também passa a frequentar a casa. Aí sim, ele passa a ganhar muito dinheiro. Tá? E aí ele resolve fazer uma grande reforma na casa. Porque se eu imaginar isso aqui sem os espelhos, isso aqui é bem pequeno, correto? Sim. Então ele começa uma reforma em 1913 e vai terminar em 1919. Que aí ele já deixa a casa assim. Essa foto é 19, onde falta o último espelho. Esses espelhos vieram tanto a Herpenabéltica, três viagens de navio. A primeira em 1913 e a terceira e última em 19. Do Porto até aqui eram cinco dias puxado a carro de boi. Porque pesam 500 kg cada espelho desse. O piso é todo ele da Drilo Hidráulico, veio de Portugal. O Mármore e a Carrara veio da Itália. E lá em cima, a Clarabóia mais o Vitral vieram da França. E aí ele coloca também o elevador em 1919. Que foi uma outra pandemia, que foi durante a gripe espanhola. E aí ele já inaugura lá em cima o Salão de Chá em 1922. Lá em cima foi o primeiro lugar no país que a mulher direita pôde frequentar sozinha sem a presença do marido. Elas colocavam chapéu, luva, colocavam o melhor vestido para vir pegar o elevador. Que o chique da época era subir no elevador da Colombo. Para lá em cima tomar chá com as amigas. Já os homens até 1970 só podiam entrar a Colombo de terra. Tá bom. Um abraço aí, gente. Um abraço aí, gente. Espero que vocês venham. E recomendo vocês frequentarem aqui. Obrigado. Bom, amigos da TV Tororomba, estamos na segunda etapa da nossa viagem Ilhéus, São Paulo e Ilhéus. Já passamos a etapa Rio e estamos a caminho de Vitória Espírito Santo. A estrada é boa, é ótima, mas ela reveza pista dupla e às vezes pista individual. O que dificulta você desenvolver a ultrapassagem, a distância. Nós saímos às oito da manhã. A previsão de chegar é seis da tarde. Então, praticamente vai ser o dia todo aqui na estrada. Minha assistente está dirigindo agora. Eu já dirigi duzentos. Ela está dirigindo. E logo mais chegaríamos em Vitória, onde ficaríamos mais um dia. E depois de lá, a Caravelas. E em Vitória a gente vai mostrar alguma coisa que a gente vai passear por lá. Sobre o Rio de Janeiro, uma coisa que eu queria falar é que uma coisa que eu notei é o uso da bicicleta lá. Eles usam muita bicicleta Itaú e não usam muito particular. E muito uso de bicicleta elétrica também. O Hotel Pestana, que ficamos, está meio abandonado. Já fiz uma avaliação pelo Booking. Poucos funcionários, apesar da localização ser excelente. E o quarto também é bom, mas poucos funcionários e serviço mesmo de camareira ontem. Ficou praticamente o dia inteiro sem limpar o quarto. Talvez seja reflexo da pandemia. É isso aí. O nosso interesse é sempre ficar dando dicas para quem queira fazer essa viagem de carro. Bem gostosa. De São Paulo até Ilhéus. A estrada bonita, paisagem bonita e logo nós estaremos em Vitória. Isso aí. Espírito Santo. Até. Bom, amigos da TV Tororomba, estamos agora em Vitória, Espírito Santo. Seguindo a nossa rota que saímos de São Paulo, paramos no Rio e agora estamos em Vitória. Especificamente na Praia de Camburi, uma praia de seis quilômetros de distância, com esses prédios maravilhosos aí na frente. E vamos passar bastante fotos e notícias aqui dessa região pouco conhecida no turismo. E eu andei pesquisando aqui por que é tão pouco conhecida no turismo. Aí eu olhei a economia aqui da região. E olha o que eu descobri. Olha aqui o que eu descobri aqui do lado. Aqui tem um porto muito forte na importação e exportação. É muito forte de exportação de pedras ornamentais, tipo granito, eucalipto também muito forte. Quer dizer, talvez por tudo isso e por ser um estado pequeno, faz a economia mesmo se autoalimentar. Também eu ouvi dizer que tem uma grande exportação de aço, de minério de ferro. Bom, nós estamos num hotel Residence, Bourbon, e que com essa pandemia cada hotel está trabalhando de um jeito. Esse, especificamente, quando o café da manhã é numa caixinha. E essa caixinha tem todos os produtos que você precisa pro café da manhã. É como se fosse um avião, uma caixinha daquele coitidão no avião, só que mais caprichado, mais coisa. Vou passar aqui as fotos da caixinha aqui pra vocês verem. É isso aí. Durante o caminho ele tirou algumas fotos. Tem uma área aqui de montanha, uma cidade maravilhosa aqui. Posso citar Domingos Martins, muito interessante pra visitar. E vou passar algumas fotos aqui de toda essa nossa estadia aqui em Vitória. E que amanhã partiremos para Caravelas, na Bahia. Obrigado. Tchau. 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 Estamos a caminho da nossa terceira etapa da viagem São Paulo Ilhéus, uma caravelas e uma novidade, estamos agora com aquele tag do Sem Parar, vamos passar pela cobrança automática, primeira vez, foi comprado porque a gente não aguentava mais pagar a pedagem toda hora, vamos fazer aqui, direita aqui, olha lá aquela luzinha verde, vamos fazer o teste, primeira vez que a gente vai passar aqui numa cobrança automática, vamos lá, vamos lá, passou, olha que legal, leu o tag, olha lá, já abriu a porteira, que legal, está vendo? Passa lá, tem todo mundo que está parado lá. Então isso aí vai agilizar bem a nossa viagem, não é não? Muito, e também o pessoal que fica ali em fila, a gente já passa direto. E não pega o dinheiro de Covid. Nossa, é verdade. Muito legal, isso aí vai nos acompanhar a viagem toda. Estão dirigindo, porque eu adoro dirigir. É, e a gente queria também dizer que o TV Tororomba, o nosso Instagram, TV Tororomba, onde publica tudo isso aqui, foi citado pelo site americano do microfone sem fio, como exemplo de uso do microfone sem fio. É isso aí. Chuva, 400 quilômetros até Caravelas. Completando agora a terceira etapa da viagem de São Paulo e Leandro. O que encontramos aqui, do nada, na estrada do Mosteiro Budista. Olha a estátua do tudo aqui. É isso aí. Caminho de Caravelas com surpresas no caminho. Já estamos aqui em Caravelas e, infelizmente, um dos projetos que nós tínhamos, que era para ver as baleias de um barco em Abrolhos, nós cancelamos o passeio. Apesar de já ter feito esse depósito, 350 por pessoa, com direito ao barco, café, almoço e um lanche e bebidas. Mas, como o tempo está realmente muito instável, muita chuva, mais agitado, nós preferimos cancelar e vamos agora, daqui a pouco, lá na agência para tentar pegar o reembolso disso. A agência receptiva Abrolhos. Então, talvez a nossa viagem aqui para Caravelas vai encurtar um dia, exatamente porque não fomos nesse passeio que levaria o dia todo. Vamos dar uma volta lá na cidade de Caravelas, para dar uma olhada como é que está as coisas. O hotel que nós estamos bem simples, né? Mais a comida honesta, quarto ok também. A cidade é muito pequena, é uma vila de pescadores, mas também já dá um pit stop aqui, né? Para a gente seguir a nossa viagem para a Ilhéus. O carrinho está correspondendo muito bem à viagem. E é isso aí. Vamos lá agora na agência Abrolhos, ver como ficou o caso do nosso passeio com as baleias. Hoje é dia de apresentarmos Caravelas, cidade colônia às margens do rio Caravelas e sua comunidade pesqueira. Em 1503, aportou o navegador Américo Vespúrcio e Gonçalo Coelho e fundaram uma feitoria. Em 1581, com a procura de metais e pedras preciosas, surgiu o povoado e foi fundada a aldeia de Caravelas. Em 1701, a aldeia foi levada a município, com o nome de Vila de Santo Antônio do Rio das Caravelas. Em 1855, ao se desmembrar de Porto Seguro, se tornou cidade de Caravelas. A histórica cidadezinha baiana é a porta de entrada para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. O charme da cidade fica por conta do belo Centrinho histórico, rodeado de construções coloniais do século XIX. Na Praça Central fica a Igreja Matriz de Santo Antônio, em estilo colonial português. Estamos aqui na área do hotel. Aguardando um almoço. E vou mostrar algumas cenas do hotel com o nosso drone. Vai ser o primeiro voo que nós vamos fazer aqui. Mas como está ventando muito, vai ser só um pequeno sobrevoo que a gente vai fazer. Enquanto isso, estamos esperando a mulher cair ali para ficar pronto. Olha aí, voando tudo, olha só, acabou de voar a cerveja e não dá também muito para pilotar por causa disso. É isso aí, fica aí com a imagem de drone. Até mais, tchau. 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 Tchau.